Oi, galerinha do sétimo ano. Então, gente, vou aqui fazer uns comentários sobre essa atividade, que foi uma atividade realizada no Google Formulário. Não era necessário vocês copiarem as questões, porque ela era para você responder com calma, com atenção, e essa atividade vale pontuação, certo? Então, confira as suas respostas, vocês deveriam conferir suas respostas antes de enviá-la. Então, vocês deveriam preencher com seu e-mail, nome completo de turma, e aí, fazendo a leitura desse texto, o homem de fogo, certo? Vamos lá. Apolo é um rei dos humanos, rei sábio, que sempre procurou governar seu país com os ensinamentos de Atena. Ele tem um irmão que conseguiu o poder da invisibilidade com a semideusa Mineva, prometendo-a que usaria seu poder com o intuito de fazer somente o bem, investigando os maiores segredos dos reis e rainhas da Terra, evitando assim que as pessoas fossem mortas nas guerras. Mas não cumpriu com sua palavra, usava seu poder para a prática do mal. Apolo não se conformava em ver seu irmão com o poder concedido pelos deuses, e ele, sendo rei, não possuía nenhuma habilidade. Foi quando decidiu ir ao encontro de Mineva, para implorar o poder do fogo. Não demorou muito em encontrá-la, próximo ao labirinto do Minotauro, e logo foi falando, Eu quero ter o poder de fogo, quero ficar em chamas para que o meu domínio seja ampliado. Eu posso até lhe dar o poder, mas quero algo em troca, respondeu Mineva. O quê? A cabeça do seu irmão. Mas por que você quer matá-lo? Indagou o rei Apolo. Porque dê a ele o poder da invisibilidade para ele fazer o bem, mas usa seu poder somente para realizar o mal, e está causando desequilíbrio na Terra. Procuro matá-lo há muito tempo. Dar-te-ei o poder, mas antes o trago aqui morto. Mas quem mata um membro da família real vai para a forca, e não posso fazer isso com o meu próprio irmão, argumentou Apolo. Eu tenho um veneno, basta colocar uma gota de sua bebida e logo ele morrerá. Você sabe que ele precisa morrer, pois suas atitudes são perversas. Então ele foi para o castelo muito triste. Continuando aí, gente. Então ele foi para o castelo muito triste e pensativo. Seu irmão sabia de tudo, pois havia permanecido ali invisivelmente, ouvindo toda a conversa. Apolo não sabia disso, e ao sentar no trono, logo apareceu seu irmão, que logo foi perguntando. O que você tem nas mãos, Apolo? Nada. Apenas um vidro contendo um remédio preparado por Asclepio. Estou muito cansado e preciso de sossego. Os servos logo apareceram e convidaram o rei para o jantar. Apolo convidou seu irmão, mas como já sabia de tudo, foi logo falando. Calma, o poder não é tudo na vida. Você precisa também de sabedoria. Eu vou me fingir de morto para você conseguir o que queres. Apolo ficou assustado. Jamais imaginaria que seu irmão soubesse do plano que permanecia em segredo, mas aceitou prontamente. No outro dia, a vila toda estava sabendo que o irmão do rei havia morrido. O plano tinha sido colocado em prática. Faltava só levar o irmão perante Minerva como morto sobre uma carruagem. Apolo foi. Você conseguiu o que tanto queria. Meu irmão agora está morto. Conceda-me o meu desejo. Pediu Apolo. Minerva aproximou-se do irmão Apolo, que fingia de morto. E ela acreditou que ele realmente havia morrido. Calma, coloque a mão para cima que vou te conceder o poder, disse Minerva. Quando ela jogou o poder, ordenou que ele estralasse os dedos e dele saiu uma faísca de fogo. O irmão de Apolo se levantou de uma vez e jogou uma lança com o sangue da veia direta de Medusa bem no peito da Minerva e ela morreu instantaneamente. Satisfeitos, os irmãos retomaram para o castelo. Apolo tem o poder de chamas de fogo e o seu irmão ainda com o poder de invisibilidade. Formaram uma dupla poderosa para combater os inimigos do reino e ajudar as pessoas de seu país. Então, esse foi um textinho de Gabriel Furtado, um aluno do sétimo ano. Foi adaptado por esse professor Francisco Maurício Araújo. Agora vamos no comentário das questões. Então, gente, aqui ele apresenta personagens sobrenaturais, é um enredo ficcional, mas não tem personagens reais. Então, aqui a resposta só poderia ser letra D, certo? Então, a letra D é a resposta correta, certo? O primeiro, aí, a resposta é a letra D, certo? Vamos lá. Aqui, ó. No segundo quesito, a finalidade do texto é... No segundo, a finalidade do texto é... Letra A. Entreter o leitor com o enredo místico de personagens fantasiosas. Letra B. Criticar a sociedade de forma geral. C. Apresentar um ensinamento através de uma moral. Ou noticiar um fato ocorrido no passado. Olha, não é noticiar. Nem apresentar um ensinamento através de uma moral. Nem criticar a sociedade de forma geral. Aqui, a resposta é a letra A. O segundo, certo? Então, o segundo, a resposta é a letra A. Seguindo aí... Na terceira questão. Segundo o texto, Minerva era uma semideusa muito má. O sangue de Medusa foi responsável pela morte de Minerva. O irmão de Apolo cumpriu a promessa que fez a Minerva. Não, esse já não é. Apolo matou Minerva para conseguir seu desejo. Também não. Então, O é A ou é B. Vamos ver aí a resposta. Minerva era uma semideusa muito má. Não, ela também não era má. Então, a resposta é a letra B. O sangue da Medusa foi responsável pela morte de Minerva. Na quarta questão. Toda história gira em torno de um desejo, uma vingança, uma emoção ou uma promessa? Uma promessa não foi. Uma emoção também não. Nem vingança. Então, foi a partir do desejo de ter poder. Certo? Então, aí... A história é toda voltada a um desejo. Certo? Vamos lá. Continuando. Manda uma opinião em apenas um vidro contendo um remédio preparado para Asclepio. Pois suas atitudes são perversas. Você conseguiu o que tanto queria. Procuro matá-lo há muito tempo. Tá? Aqui no quinto. Procuro matá-lo. Tenho uma opinião. Pois suas atitudes são perversas. Então, a Minerva achava que as atitudes do irmão de Apolo eram perversas. Então, aí a resposta é a letra B. Certo? No sexto quesito, aí... No trecho. Mas, por que você quer matá-lo? O termo destecado, Lô, se refere a Apolo, a Minerva, ao irmão de Apolo ou ao veneno. Então, quando ele diz, quando ele quer matá-lo, não é se referindo a Minerva ou ao veneno. Ou é Apolo ou é o irmão de Apolo. Mas, aí, eles estavam falando do irmão de Apolo. Mas, porque você quer matá-lo, né? O irmão de Apolo. No sétima questão. O texto faz uso dos discursos direto na sala dos personagens. Esse discurso direto é quando tem o travessão para a fala dos personagens. Foi escrito em versos usando o discurso direto na sala dos personagens. Não foi escrito em verso. Utiliza os discursos indiretos na sala dos personagens ou não utiliza nem discurso direto, nem discurso indireto. Aqui, gente, só há uma alternativa. Então, o texto, ele faz o uso do discurso direto na sala dos personagens. Quando ele, lá, está caracterizando pelo travessão. Se não houvesse o travessão, o discurso era indireto, certo? Então, gente, continuando aí na oitava questão. Apolo não se conformava em não possuir nenhuma habilidade. Por quê? Ele era mais forte e poderoso que seu irmão. Ele era amigo dos deuses e semideuses. Ele era um rei. Minerva era a sua conselheira. Ele não tinha Minerva como sua conselheira. Ele não se conformava em possuir nenhuma habilidade. Porque ele era um rei. Ele era um rei e não tinha nenhuma habilidade. Certo? O que motivou Minerva a desejar a morte do irmão de Apolo? Então, lá no texto, por que ele causou o grande desequilíbrio no universo? Por que ele não cumpriu com o que prometeu Apolo? Por que ele investigava as ações dos ex-inimigos, mas não revelava Apolo? Por que ele não cumpriu com a promessa feita ao receber o poder? Então, lá Minerva falou que ele não cumpriu com a promessa feita ao receber o poder. Ele só deveria fazer o bem. Porém, ele só fazia o mal. Certo? No décimo aí, na décima questão, no fragmento, Seu irmão sabia de tudo, pois havia permanecido ali invisivelmente. As palavras grifadas estabelecem respectivamente a ideia dele. Então, aí, gente, as palavras seriam ali e invisivelmente. Ali significa lugar, né? Invisivelmente era o modo como ele se encontrava. Então, aí a resposta é letra A. Certo? Letra A é a resposta correta. Ali A palavra ali Quer dizer, no local, ele se encontrava no local. Invisivelmente, né? Era o modo como ele se encontrava. Ele não estava sendo visto. Ali Invisivelmente Invisivelmente Certo? Essas são as duas palavras Que você iria ver O que é que ela Queria dizer. Certo? Na próxima questão, décima primeira palavra E no trecho E ela acreditou Que ele realmente havia morrido Introduz Uma explicação Uma adição Uma consequência Ou uma causa E ela acreditou Houve aí Uma adição de ideias Certo? Então, aí A resposta É letra B Certo? No décimo segundo aí Na décima segunda questão O conflito da história Começa quando Mineva deseja a morte do irmão de Apolo Apolo vai ao encontro de Mineva Em busca de poder O irmão de Apolo mata Mineva Apolo recebe o poder do fogo Através de Mineva Então, o conflito da história Acontece a partir do momento Em que Mineva Deseja a morte do irmão de Apolo Ele ficou Dividido Entre teu poder E matar o irmão Treze No trecho Para que o meu domínio Seja ampliado A palavra em destaque Poderia ser substituída Sem alterar seu sentido Minimizado Forte Único Ou expandido Então, ampliado Não tem o sentido Minimizado Que é pequeno Forte De fortaleza Único Também não Só aí Dá um sentido De Expandido Então, a resposta Correta aí É expandido No décima No décima quarta Questão No final Percebe-se que As personagens principais Enfrentaram os castigos Dos deuses O reino ficou Sob a proteção Dos irmãos Apolo prometeu Combater os inimigos Do irmão A satisfação do reino Foi grande Com a chegada Dos irmãos Então, no final Percebe Que o reino Ficou Sob a proteção Dos irmãos Porque os dois Tinham poder E eles acabaram Matando A deusa Né Então, gente Essa é a correção Da atividade Que vocês realizaram Na aula 6 Espero que tenham gostado Dos comentários E até logo